A CIDADE NO BRASIL Quem chorou, quem chorou hoje no mundo? Quem chorou, quem chorou a dor, a fome, a injustiça, a morte? Quem chorou, quem se importou, se aproximou, curou feridas, consolou? Quem chorou, quem se importou, teve compaixão no seu coração? Quem chorou, lágrimas que façam chorar a indiferença, diante da dor do nosso irmão? Quem chorou, quem se importou, quem? Quem chorou, quem chorou hoje no mundo? Quem chorou, quem chorou a dor, a fome, a injustiça, a morte? Quem chorou, quem se importou, se aproximou, curou feridas, consolou? Quem chorou, teve compaixão no seu coração? Quem chorou, quem chorou, quem chorou? A indiferença, diante da dor do nosso irmão? Quem chorou, quem chorou, quem se importou? Quem chorou, quem chorou, quem chorou hoje no mundo? Quem chorou, quem chorou, quem chorou, quem chorou, a dor, a fome, a injustiça, a morte? Quem chorou, quem se importou, se aproximou, curou feridas, consolou? Quem chorou, quem chorou, quem chorou, quem chorou, a indiferença, a indiferença, diante da dor do nosso irmão? Quem chorou, 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 quem Quem chorou hoje no mundo? Quem chorou?